Eu já estou cansado de mexer no computador, eu vou caçar doces, vamos ver se meu pai deixa eu caçar doces. Vou deixar aqui embaixo dos bonzinhos de meu peitão. Oi papai, eu posso te caçar doces? Oi filha, o que é isso que você está embolando a língua minha filha? Eu posso caçar doces? Filha, eu estou achando que você já comeu doce demais, que você já está até embolando a língua falando as coisas meio compressa. Pode caçar doces sim, fique à vontade, mas toma cuidado, não é para comer todos os doces de uma vez não, tá bom? Tá bom, cadê a mamãe no caso? A mamãe deu uma saídinha, daqui a pouco ela está de volta. Beleza, eu já vou ir lá fora, tchau. Tá bom, tchau, cuidado, você vai de bike, vai a pé? Acho que eu vou ir de bike. Então tá bom, toma muito cuidado. E traz um docinho bem gostoso para mim, daquele que arde, tá? Tá bom, qual que você quer? Aquele que arde. Beleza. Seis horas e meia depois. Já peguei todos os doces que eu queria. Pera aí, o que é aquilo em cima da minha casa? Pera aí, uma nave espacial? Eu vou contar para o papai. Eu vou lá, eu vou lá contar para o papai. Papai! Oi filha! Tem uma nave espacial lá em cima da nossa casa. Filha, você está maluca? Nave espacial? Sim, vem aqui. Filha, filha, não existem essas coisas. Espera aí. Você está me enrolando porque você não pegou o meu doce, né? Não, aqui, ó. Eu tenho certeza que você não pegou. Cadê o meu doce? Aqui, ó. Oxi! Filha, você não está maluca? O quê? Tem certeza que tem nave espacial em cima da casa? Eu vou lá olhar, se não tiver você vai ficar de castigo, tá bom? Não, tem sim. Então tá bom, vou lá. Onde que está? Dá para ver lá de fora? Aqui, de cima, de cima. Vamos lá olhar. Filha, filha, eu acho que você está maluquinha, não tem nada em cima da casa. Não, mas eu vim em cima da nossa casa. Filha, eu acho que você está comendo doce demais, meu Deus do céu. Eu estou comendo doce demais. Olha só, vai lá guardar esses doces no seu quarto e para de me assustar, que eu tenho medo dessa coisa. Tá bom, já vou lá também, vou lá me trocar. Tá, guarda lá seus doces e separa o meu também lá, tá? Tá bom. Ai, que estranho, uma nave espacial. E que é aquilo ali de novo? Meu Deus. E tem uma nave espacial? Meu Deus, o E.T. saiu da legência, meu Deus do céu. Eu falei que era verdade. Vou falar para o papai, de novo. Papai, papai. Oi, filha. O E.T. está lá na janela. Que janela, minha filha? Você está maluca? Aqui, ó. Ai, vamos lá ver então. O que é isso, gente? Acho que você está viajando, Sofia. Não, eu estou viajando, papai. Meu Deus do céu, não existe E.T., gente. Tem alguma coisa ali? Oxê. Ah, meu Deus, o que é isso? Eu falei para você, o E.T. Gente, a gente tem que ir para a cidade descobrir o que está acontecendo. Meu Deus do céu, vamos para a cidade investigar? Bora. Meu Deus, vamos lá. Bora. Vamos lá, filha, rápido. Vamos, E.T. Mas você não acha melhor a gente esperar a sua mãe para a gente poder ir lá investigar isso? Ai, mamãe. Oi. Eu cheguei das compras, já comprei. Ah, que maravilha. Mamãe. Mamãe. Tenho que te contar uma coisa. Que cara assustada são essas? Ai, mamãe, você não vai acreditar. O que aconteceu, gente? A gente viu uma nave alienígena. O quê? Passando aqui em cima da nossa casa. Gente, a nave. Eu não tinha acreditado, mas depois a Sophie me mostrou e eu vi lá em cima do quarto dela. Deu para ver. Mas, gente, os E.T. sumiram da agência mesmo. Por quem falou isso, mamãe? Eu vi no rádio lá no mercado. Meu Deus, os E.T. sumiram então? Nossa. Meu Deus, que perigoso. E ele estava aqui em cima da casa? Tava, mamãe. A gente tem que sair, investigar tudo mais o que a gente puder, ir na agência e nos lugares secretos e procurar tudo. Gente, vamos lá então. Para ver se a gente consegue achar alguma informação. Vamos perder o carro. Bora lá, bora, bora. Meu Deus. Vamos pegar um carro? Vamos de carro, sim. Vamos para a minha delegacia? Pega o carro novo, filha. Beleza. Gente, com esse novo modelo de carro de Halloween, a gente vai conseguir descobrir o que aconteceu com a gente. Sim, temos que descobrir, gente. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Temos que pegar o cartão. Isso, nós temos que ir na minha delegacia. Bem lembrada, mamãe. Muito bem lembrada. É, mãe. Vamos para o lugar secreto aqui. Vamos. Vamos pegar a escada e vamos colocar aqui. Temos que pegar o cartão para a gente poder abrir a porta secreta lá da outra parte da agência. Cadê a escada, gente? Calca, eu estou pegando aqui, mamis. Cadê? Agora eu estou com medo, gente. Eu também. Vendo, mamãe. Medo é meu sobrenome. Eu estou com medo desses E.T. Vem com a gente. Vem com a gente. O que faz a sua casa? Tem o lugar secreto. Isso que eu quero saber. Por que ele está espionando a gente? Será que eles vão sequestrar você, Sofia? Não sei. Ai, meu Deus. O cartão está aqui atrás do armário, gente. Então, vamos ter que pegar? Sim. Eu acho que não precisa, mas é bom pegar, né? Peguei, já peguei. Também peguei. Estou conseguindo, pera. Está atrás do armário. Isso, clica nele. Clica nele. Isso, boa. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, eu estou confundido. Eu estou confundido, filho. Eu estou muito preocupado, gente. Agora é. Agora vamos aqui para ver que a gente já está no hospital e vamos para a agência aqui. Vamos lá em cima ver se o Alan está lá ainda. Espero que ele esteja aqui. Vocês conseguiram ver ele? Sim. A gente viu uma nave rodando, mamãe, mas a gente não tem certeza do que era. É. Mas de qualquer forma, é bem perigoso. Mamãe, você viu? O pessoal falou que ele leva uma facada na cabeça. Meu Deus do céu, coitado do Alan, gente. Ele fugiu. Para que fazer isso com ele? Gente, não conseguiu. Não estou sem ir para a escada, não, mamãe. Para a escada. Pula, gente. Pronto, gente. Gente. Eu acho que aqui tinha um alien antes. Sim. Aqui? Aqui dentro, nessa sala de observação. Calei. Gente. Calei. 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 Calei, gente. Eu falei. Ele sumiu. Meu Deus do céu. Espera. Vamos ver no outro lugar. Vamos ver no outro lugar. Isso mesmo. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Gente, ele está aqui. Olha aqui. Olha aqui. Nós estamos fazendo novos experimentos com ele, será? Espera aí. Vou pegar ele. Mas tem outro, gente, na rua. Sim. Esse é um deles. Esse é um deles só. Então pode ser que os outros escaparam. Sim. Já sei o que a gente pode fazer. Vamos lá. Vamos na sala secreta desse hospital aqui para ver se a gente consegue achar na outra de baixo. Sim. Vamos lá, gente. Não vamos perder tempo, não. Vamos olhar rápido isso porque a gente tem que descobrir o que esses aliens querem. Se eles estavam na nossa casa, eles querem alguma coisa. Eu não sei se eles querem alguma coisa. Eu estou com medo de eles quererem sequestrar a Sofia. Ai, eu também, filha. Cuidado, viu? Se você ver aliens perto de você, pronto. Estamos aqui na parte secreta. Calma, gente. Deixa eu. Espera aí a olhada. Deixa eu chegar. Ai, meu Deus do céu. Não tem nada aqui também de zumbi. Nem de nada. Nem de alien. Nem de nada. E agora? Mas eu lembro dessa foto aqui lá. Essa foto, Pera? Meu Deus, gente. Eu acho que a gente vai ter que ir em todos os lugares secretos para ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Vamos sair daqui, gente. Será que é na praia? Pode ser que eles estejam em outra área secreta. Vamos, gente. Descer aqui. Vamos descer e vamos embora daqui. Vamos embora, gente. Achei que a gente encontraria respostas, mas o que ficaram foi só dúvidas. Conseguiram, gente? Estamos bem? Estamos todos aqui? Estamos. Agora, para onde a gente tem que ir? Acho que aqui, ó. Bem ali na frente, gente, tem a outra sala secreta. Vamos ver se tem alguma coisa diferente também nela. Sim. Essa salinha aqui. Vocês vão precisar do seu cartão para conseguir entrar e ligar. Sim. Eu já estou com ele na mão, gente. Eu também. Já está com ele na mão? Estou. Então já dá para entrar aqui. Só chegar na porta que ele abra sozinha. Temperatura está estável. Não está tudo certo, gente. Não tem nada de errado aqui na cidade. O que está acontecendo, hein? Mamãe! Acesso negado. Não dá para apertar o botão. Tem que colocar o código. Vocês estão perdidas, gente. Qual que eu faço hoje? Chega perto da porta, homem, com o cartão. Ah. Meu Deus, você está dormindo, meu? Mamãe, coloca o código. Qual que é o código? Ah, é só você colocar o seu nome. Aí você consegue ativar. Maravilha. Eu consigo ativar. Então vamos lá ver se a gente mudou alguma coisa. Vamos na casinha que tem ali no campo agora, gente. Sim. Deixa eu achar o lado dela aqui a localização. Aqui tem lá perto da fazenda. Vamos lá, gente. Vamos lá. Cadê o nosso carro? Gente! Olha a nave ali! Olha aquilo ali no céu! Meu Deus! Meu Deus do céu! Olha a nave, gente! É a nave! Eu acho que a gente vai ter que seguir ela. Sim! Meu Deus! Pela primeira vez. Sim! É verdade, gente. É verdade! Mamãe, eu estava até achando que era uma miragem, que não era de verdade. Meu Deus! Meu Deus! Para onde será que ela está indo? Eu não sei! Não sabemos, gente. Temos que descobrir. Temos que descobrir. Meu Deus do céu! Meu Deus! Gente, eu acho que ela pousou lá na frente. Olha! Ela caiu, aconteceu alguma coisa. Vamos lá! Vamos lá, rápido! Vamos! Meu Deus! Gente, estamos chegando no lugar. Meu Deus do céu! A nave! É algum lugar por aqui. Ali, ó! Meu Deus! Ele está aqui! Meu Deus! Gente! O que aconteceu? O que aconteceu? O senhor ET? A nave dele caiu! Meu Deus! Ele estava com um machado na cabeça! Eu falei com vocês que ele tinha se machucado. Meu Deus! Aconteceu! Vamos levar ele para casa e tentar cuidar dele? Meu Deus do céu! Certeza, papai! Você vai levar ele para casa? Certeza não, mas o que a gente pode fazer? Vou deixar ele aqui? Meu Deus do céu! A gente tem que fazer alguma coisa! Sim! Pega ele aí, papai! Tá bom! Vamos levar ele para casa, então! Pronto! Vamos lá! Vamos! Vamos, gente! Meu Deus do céu! Vamos de carro, né? Meu Deus do céu! Com o chão, Luiz da água! Entra aí, papai! Vou dirigir! Já estou aqui! Vamos! Ai, meu Deus do céu! Você tem certeza que ele vai para casa, papai? Vamos para casa, né? Para onde mais a gente iria? E se ele acordar e morder a gente? Isso mesmo! Depois a gente resolve isso! Não tem tempo! A gente tem que ajudar ele antes que ele morra! Chegamos! Chegamos, gente! Gente, finalmente! Meu Deus do céu! Estou com muita pressa para saber o que vai acontecer com esse pobre animal! Meu Deus do céu! Vamos! Meu Deus do céu! O que a gente faz, viu? Vamos ver o que ele quer, gente! Vamos acordar! Vamos perguntar a ele o que aconteceu na agência! Vou colocar ele em cima da cama! Vamos! Vamos! Deixa ele ir, papai! Deixa ele ir! Aê! Isso! Agora só esperar ele acordar, meu Deus do céu! Vamos ficar de longe, né, gente? Vamos ficar de longe! Vamos lá e vamos deixar ele ir sozinho! Vamos deixar ele ir sozinho! Que aí, pelo menos, ele está com a respiração ainda! Parece que está normal! Nem sabia que ia ter a respiração, meu Deus do céu! Meia noite naquele dia! Socorro! Meu Deus do céu! Olha atrás de mim! Socorro! Aguarde, por favor! Gente, eu acho que o pessoal de casa podia deixar um like lá que tudo é agora se eles me deram! No próximo episódio, né? Será que eles querem no próximo episódio? Não sei! Vamos descobrir! Deixa bastante like aqui! Mas deixa bastante! Se inscreve no canal pra vocês! Ou seja inscrito! Que vídeo quase todo dia! É isso mesmo, gente! E aí, pessoal, se inscreve no canal! Isso que eu sei! E tchau! Beijo! Que? Beijão pra vocês! Tchau, pessoal! Tchau, gente! Beijo! Tchau, tchau, gente!